Este homem que você vê nas imagens é Francisco Souza Lopes, o neném. Eu vou conversar com ele para saber por que ele veio parar aqui na Depol de Santa Rita. Neném, o que aconteceu afinal de contas? Afinal, eu que estava bebendo, aí não tinha noção do que estava fazendo. Eu estava indo para a igreja e eu me dissei, vou beber cachaça, e aconteceu isso. As informações da polícia apontam que você teria cometido um assalto por volta das 21 horas numa tenda contra um vigilante. Procede. Eu ia passando por ele, eu vinha lá da casa de lendo da invasão, aí eu encostei lá, estava no bar bebendo. Eu encostei lá, eu pedi uma água para ele, ele ficou assustado, botou a bolsa nas costas, ia correr e disse, pá, não vai correr não que eu não vou fazer nada com você não. Sei que eu sou um homem de bem, você também é. Sei que você está no seu serviço. Aí eu bebi a água, aí ele pegou a bolsa, botou nas costas, ia correr aí, ele pegou o celular e disse, não, vai chamar os homens aí, eu fiquei com aquilo. Então, o meu celular dele foi embora. Mas você estava em posse de uma arma, de uma faca? Eu não puxei para ele não, momento algum, nem amecei ele nem nada. Agora, a polícia também informou para a gente que você o ameaçou e chegou até a dizer, só não te mato porque eu não quero. Essa informação é verdadeira ou não? É não, isso é fácil. A polícia está mentindo. Porque eu cheguei e disse para ele, ele disse assim, ó, se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu já tinha feito. Para dar maiores informações, esclarecer sobre esse caso do assalto ao vigilante, eu converso agora com o titular da delegacia de Santa Rita, doutor Ednaldo dos Santos. O que a polícia apurou de concreto em relação a este caso, doutor Ednaldo? De fato, aconteceu um assalto, né? O Francisco, valendo sim de uma faca tipo peixeira, se aproximou lá do vigilante, ele estava na tenda, no local de trabalho. E aí o autor, embriagado, se aproximou e passou a fazer ameaças. Só não tinha matado a vítima porque não queria. E a vítima, com receio, se preparou para fugir ali, pegou a mochila e estava tentando sair do local. O Francisco foi até lá, até a vítima e tomou o celular. Todo o tempo exibindo e apontando para a vítima uma faca peixeira, tipo peixeira. A vítima, assim que o autor saiu do local, acionou a polícia e o autor foi preso. O Francisco foi preso logo depois pela polícia militar. Não há dúvida em relação à autoria do delito. Ele já é conhecido aqui da polícia, inclusive já foi preso em duas outras ocasiões, em razão do crime de violência doméstica. E por essa razão ele foi autuado, se encontra-se preso, que a justiça já homologou o nosso flagrante, a prisão em flagrante. E de maneira que ele está aqui recolhido, aqui aguardando o processo recolhido aqui no cárcere. Qual a pena para esse time de crime? Olha, isso é o roubo qualificado. Uma vez que se deu por meio de uso de arma, de arma, faca peixeira, ele pode pegar até 12 anos de reclusão.